Basília e Clarissa, quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, porque tal presidente recebeu tantos pedidos de impeachment e está parado na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, ah, porque não deu andamento... Quem dá o play, né, Clarissa? Para um processo de impeachment de um presidente da República é o presidente da Câmara dos Deputados, que é uma parada extremamente política. Então, esses dois possíveis candidatos, é importante que o presidente da República seja minimamente amigo, né? Que tenha um bom relacionamento, né, Clarissa? E o que determina? Se ele vai manter essa proximidade ou manter esse afastamento? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para a Basília, todo mundo que está aqui acompanhando o live CNN. Elisa, não só a questão de processos de impeachment é relevante para a relação do presidente da República com o presidente da Câmara dos Deputados, mas também o andamento de toda a pauta estratégica do Palácio do Planalto, porque quem aperta o play, como você disse, é o presidente da Câmara, também, em votações importantes, ainda mais no atual modelo em que a gente tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, com uma concentração de poder muito grande, uma concentração de poder que o governo do presidente Lula vem tentando reduzir medida após medida, negociação após negociação, como a gente tem visto, por exemplo, nesse caso recente das emendas parlamentares. Mas, dito isso, Elisa, pelas conversas que eu tive, por que o presidente Lula reforçou aí essa sinalização de que, em tese, não vai se meter na disputa pela presidência da Câmara? Ah, é? Que era para se manter meio distante? Que ele teria feito esse recuo, se afastado um pouco dessas negociações? Ele sempre falou abertamente, oficialmente, que não, a gente não vai se meter, mas não é o que estava correndo nos bastidores. O que a gente viu acontecer aí no decorrer das últimas semanas? Aliados do presidente Lula avaliam, ali pelas conversas que eu tive, que está caminhando para uma disputa na presidência da Câmara, que talvez Arthur Lira não consiga formar uma candidatura de consenso, ou seja, sem nem sequer precisar ter uma eleição de fato, né? Praticamente vai lá, vota por W.O., leva e pronto, ninguém se opõe. Então, que esse cenário está cada vez mais difícil. Então, Lula, segundo esses relatos, teria achado importante fazer essa sinalização também para os outros postulantes, além de Omar Nascimento, auto-intitulado, como a Basília disse, favorito de Arthur Lira para essa vaga, para fazer uma sinalização também para os outros postulantes a essa vaga, caso o cenário de disputa se acirre no decorrer das próximas semanas. Mas por que isso é um recuo, Elisa? Porque lá atrás, em fevereiro, o presidente Lula, a gente pode esquecer, ele teve uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em que essa discussão sobre a sucessão no comando da Casa entrou nas conversas. Não sei se você lembra, foi aquela reunião em que Arthur Lira chegou muito irritado, disse que ninguém estava cumprindo o acordo. Foi quando ele praticamente demitiu ali, Alexandre Padilha, da função de ser seu interlocutor. Ele disse que com ele eu não lido mais. Depois daquela reunião, foi escolhido Rui Costa para dialogar com Arthur Lira. Naquela reunião, o presidente Lula tinha se comprometido, segundo os relatos feitos pelo próprio Arthur Lira, alguns interlocutores tinham se comprometido a negociar com ele um candidato de consenso. Um nome comum, um candidato que ambos iriam apoiar, mesmo que não abertamente, mas pelo menos extra, oficialmente, para que a sucessão no comando da Câmara dos Deputados fosse mais tranquila. E pudesse oferecer aí algum conforto maior para o presidente Lula e para o seu governo a partir da próxima metade do mandato. Então, o que a gente vê é uma decisão do governo federal de recuar um pouco desse compromisso, digamos, entre aspas, se manter ali um pouco mais neutro, porque pelo menos, pelo que tem dito algumas pessoas próximas do presidente Lula, o clima lá de que, olha, vai ser tudo por consenso, já não está mais tão certo assim. Então, por via das dúvidas, vamos dar uma sinalizada para todo mundo, para que todo mundo saiba que seja quem for o próximo presidente da Câmara, o presidente Lula quer ter uma boa relação com ele, basicamente. E aí o pessoal quer aparecer sorrindo na foto, hein?